Bem, são quase dez para as onze e chegamos aqui no torre do Morro do Jair, que na verdade é Morro do Homero, que na verdade é Morro da... Qual que é o nome da fazenda mesmo? Fazenda de Major. Fazenda Major, é isso mesmo aqui. Após uma hora e meia de pernada, pernada bem sursa. Cheio das pedras aqui no alto da Serra do Itaguá. E olha aqui o Luvinha e o Sr. Alberto aqui. Beleza.